Você é doida demais, nós somos dois sem vergonha, eu vou rifar meu coração, cama separada, eu canto o que o povo quer, vem te sei lá, minha mãe, minha heroína, e você só quer me ver, é brilho de amor. No auge de sua carreira, Lindomar comete o pior erro de sua vida, onde acabaria com a vida da sua ex-esposa e consequentemente com toda sua carreira de sucesso. Tudo começa no ano de 1979, Lindomar se casou com Eliane Gramont, que também cantava. Na época, quando se casaram, Eliane decidiu abandonar sua carreira musical a pedido de Lindomar. Ela passou a se dedicar a Lindomar e a sua filha Liliane. Devido a constantes brigas por causa do ciúme doentio de Lindomar Castilho, Eliane decide se separar. Depois de dois anos de convivência, Lindomar não aceita numa boa. Três meses depois da separação, ela começou a retomar a carreira artística ao lado do primo de Lindomar, o Carlos Randall, que também era músico. Ele passou a ser parceiro musical de Eliane, despertando ainda mais os ciúmes doentis do cantor Lindomar Castilho. Essa é a linda voz de Eliane de Gramont. Certa noite, Eliane estava fazendo uma bela apresentação no café Belle Epoque. Lindomar foi até lá tomado pela raiva e o ciúme. E acabou disparando cinco tiros em Eliane, sua ex-esposa e mãe de sua filha, que na época a criança tinha em torno de um ano a um ano e meio. Um dos disparos feriu também o seu primo Carlos Randall. Lindomar Castilho foi preso em flagrante, condenado a 12 anos de prisão. No tempo que estava preso, gravou um disco com o título, Muralhas da Solidão. No dia que Lindomar foi liberado da prisão, marchas foram feitas em homenagem à curta carreira da cantora Eliane de Gramont. Ao sair da cadeia, Lindomar tenta retomar a carreira musical. No começo dos anos 90, o artista fez alguns shows, mas sem sucesso, e acabou desistindo. Ao todo, Lindomar gravou mais de 30 LPs e diversos CDs. Ganhou disco de ouro, platina e diamante. Bom, o Lindomar tinha uma carreira de muito sucesso. Lindomar fazia muitos shows, Lindomar gravava os discos e estourava todas as canções. Lindomar tinha dinheiro, tinha uma vida fantástica de viagens. Lindomar, um dia, pega um revólver, vai atrás de uma pessoa e mata essa pessoa. Essa pessoa era a mulher dele, mãe da filha dele. E Lindomar, daí pra frente, mudou a sua vida. Mudou a vida de outras pessoas, mas a dele também mudou. E dali pra frente, execrado, marginalizado, ele começou a pagar pelo ato praticado. Quanto tempo você ficou preso, Lindomar? Condenado, quanto tempo? Eu cumpri bem mais de um terço da pena que me foi imposta. Doze anos e dois meses. Eu queria só corrigir um pouquinho o trilho que vem, 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 vem sendo feito em cima do que me ocorreu. Eu realmente não esperava encontrar a minha ex-mulher onde a encontrei. Eu estava com um tio do meu primo e nós fomos lá, eu e o tio dele, pra falar uma vez mais com ele. E aí aconteceu o que eu não quero dizer mais nada, porque vão pensar que eu esteja querendo me defender. E não tem nada que defender, o que tinha que defender foi feito no tribunal, na justiça. Bom, Lindomar, se voltássemos o filme naquela noite, você hoje... Quantos anos se passaram? Isso foi em 81. 81. Se voltássemos o filme, você repetiria aquela cena hoje? Não, não, de forma nenhuma eu posso lhe dizer que eu não tenho, eu não tenho na minha mente, registro do ocorrido. No começo dos anos 90, o artista fez alguns shows, mas sem sucesso, e acabou desistindo. Ao todo, Lindomar gravou mais de 30 LPs e diversos CDs, ganhou disco de ouro, platina e diamante. Atualmente retirado da vida musical, Lindomar vive sozinho em Goiás. Numa certa entrevista, o cantor revelou que não gosta mais de cantar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a família e os amigos. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente. E lembrando que em nosso canal você encontra muitas outras histórias.